Ravel se diz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais! Pago penitência, troca até de santo Você cancela a reunião O meu compromisso é com o coração de cada um de vocês Quero ver todo mundo arrochando Maltrota, trem! Quem sabe que já vem? É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Você, cujo viagem no tempo me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado e no futuro Eu tô perdido Quem sabe que já tá comigo, vai! E por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil e vejo que ceder Por você eu deixo uma madraração Faço serenata, voz de violão Pago essa cidade pra morar no campo Pago penitência, troca até de santo Você cancela a reunião O meu compromisso é com o seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Forças e versos em mim Espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor E é, agora separar a gente O tempo é incapaz Por cada um de vocês E por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil e vejo que ceder Por você eu deixo uma madraração Faço serenata, voz de violão Pago essa cidade pra morar no campo Pago penitência, troca até de santo Por você cancela a reunião O meu compromisso é com o seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos em mim Rosas e versos em mim Espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor E é, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Quem sabe vai cantar com o Zaque Mariano Jolie, você me olhou Agora minha vida acreditei Nunca acreditei em amor A primeira filha Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu dedo matou Até você aparecer Do nada E quem diria que no carro Agora até dia Quem sabe vai cantar bem alto Com o Zaque Mariano Solta, boy! E quem me viu Se viciou Se não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciou Se não acreditaria Troquei o bar Agora só sou meteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um homem de família Vamos se jogar, gente! Arrocha! Arrocha e vem com o Zaque Mariano! Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu dedo matou Até você aparecer Do nada E quem diria Que no carro Agora até tirei o som Quem sabe cantar! E quem me viu Se viciou Hoje não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se viciou Hoje não acreditaria Troquei o bar Agora só sou meteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um E quem me viu Se viciou Hoje não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciou Hoje não acreditaria Troquei o bar Agora só sou meteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um homem De família De família Tô bebendo, viu? Avisa pra base da rocha Que hoje Sabe que Maria Não tá bebendo Até o dia amanhecer Solta o som Vamos roxagem Me pego toda hora Me ando nesse celular Pra ver se você me salva Uma mensagem, um áudio Me dizendo que tá com saudade E que me quer de volta Eu até me iludi Achando que se ia passar Eu ia encontrar outra pessoa Vou me colocar em seu lugar E tô bebendo Vai vendo Só assim que eu consigo Meu sorrido natural E a galera perguntando Se eu tô mal Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Mas não sei se é verdade Que você tá sofrendo E tô bebendo E tô bebendo E tô bebendo E tô bebendo Só assim que eu consigo Meu sorriso natural E a galera perguntando Se eu tô mal Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Mas não sei se é verdade Que você tá sofrendo Tô bebendo Tô bebendo Um áudio Me dizendo Me dizendo Que tá com saudade E que me quer de volta Eu até me iludi Achando que se ia passar Que eu ia encontrar Outra pessoa E colocar em seu lugar Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Só assim que eu consigo Meu sorriso natural E a galera perguntando Se eu tô mal Tô sabendo Tô sabendo Mas não sei se é verdade Que você tá sofrendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Só assim que eu consigo Meu sorriso natural E a galera perguntando Se eu tô mal Tô sabendo Tô sabendo Mas não sei se é verdade Que você tá sofrendo E quando eu te pedi perdão Você virou a cara E me disse um milhão de mãos E me mandou embora E me falou que ia doer E mais que um dia será E não vivemos sem você E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Quando você bateu naquela porta É um mundo de amor Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar comigo Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim E me disse um milhão de mãos E me mandou embora E me falou que ia doer E mais que um dia será Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Tá, tá, tá Quando você bateu naquela porta Todo mundo desabou Quem disse que homem não chora muito Se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte Se eu vou falar por mim Homem chora Com certeza só Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Ravel se diz Ah como eu queria Poder voltar no pé Alô Silvio Silvio de maioria Aquele abraço É o jogo do meu ser E ah como eu queria Que voltasse o tempo E pra viver contigo Aqueles Feliz ao menos O sucesso Você vê Lembra aquela noite no final da rua Sobre o canão da lua A gente se olhou E ali Dos desejos Rolou o clima O primeiro beijo E rolou o clima O primeiro beijo E aquela magia nos apaixonou A gente se entregou Se entregou Começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando o coce rega A fome segue e cai Sem vida não perdura mais Por que continuamos Nessa incenso Pois o nosso orgulho Está nos destruindo Ou a gente muda O nosso destino Ou vamos acabar Matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foguinho, eventos Cobrindo tudo aqui O coração Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Quem sabe canta E às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa e já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Me esqueça Não ligues mais pra mim Me esqueça Não ligues mais pra mim Que na verdade Que na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor E sempre se esconde E não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende De nada Que o coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós E às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa e já não curam mais O coração que vive a sofrer O coração que vive a sofrer Sempre se esconde E não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende De nada Que o coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Que elas Se esconde MeThe34 Attalhe Que elas Que elas Tchen Tchen sagt Tchen Que elas Tchen Eu também te quero, meu amor Essa é a nossa ideia assim, ó E tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Toma cuidado, o tempo vai passando E o nosso amor tá quase se acabando Tempo entender Se tudo que vivemos foi igual Todas as declinações de amor pra mim Passa a mão de pé nas frases e ilusões Não dá, não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire nessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire nessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você Alô, neta, traz minha cachaça, né? Tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Toma cuidado, o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento me entender A vontade de meter o chip na terra e sair Alô, neta, traz minha cachaça, né? Não passa a mão de pé nas frases e ilusões Não dá mais Alô, Rick, vem em mim Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você De você De você De andar agora é só um pó De aqui um quadro de casal Eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só E só A vida não tem graça Eu volto no espelho e não consigo mais viver sem mim Eu volto no tempo só mais uma vez De volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir Eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Seu porta-retrato tá sem sua volta A mesa de jantar agora é só um pó Aqui é um quadro de casal Seu porta-retrato tá sem sua volta E só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa E só É só Ir aqui Porque só Eu estou Quem sabe canta Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir Eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez De volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir Eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez De volta a nascer em 93 É Ê Paixão Alô 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 Meus empresários estourar Foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é o cavaré E essa é a nossa música de trabalho Alô, taxista! Aquele dia que saí da sua casa triste e desolar Sem saber por que você tinha mudado Entrei no táxi, coração batido e perguntando qual pecado cometi Contando a história de alguém sofredor As ruas vão passando, a corrida aumentando e eu só com quem te conta aqui Mas precisando de alguém que me entenda O meu choro compreenda Foi aí que o taxista diz não vou comprar corrida Mas pede que me perdoe pelo que vou falar Quem sabe canta com o Zaque Mariano E foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Todo dia seu destino é um cavaré E as ruas vão passando, a corrida tá aumentando cada vez mais As ruas vão passando, a corrida aumentando e eu só com quem te conta aqui Mas precisando de alguém que me entenda O meu choro compreenda Foi aí que o taxista diz não vou comprar corrida Mas quero que me perdoe pelo que vou falar E foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Foi o taxista que me avisou Moço, por favor, vê se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como uma qualquer Todo dia seu destino é um cavaré Todo dia seu destino é um cavaré Todo dia seu destino é um cavaré Meus amores Vocês daqui de novo Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema do dia Uma hora dessas por sinal de estupar Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Júnior O cara mais apaixonado de Salvador Quem sabe canta Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema do dia Uma hora dessas por sinal de estupar Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade, eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sucesso do meu parceiro Naldinho e Léo Riú Vem comigo Eu sabia quando a escola é demais, santo de São Paulo E aí? Quem sabe canta com o Zeque Mariano Eu sabia que as ligações de amigas não eram não, mãe Que mentia sobre seus encontros casual Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa De brincadeira sem graça Quem sabe canta comigo? Bandira, pra ir a farsa e mentira Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Pra ir a farsa e mentira Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Felipe no sax Eu sabia quando a escola é demais, o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que a dor me cedo vira Tem alguém apaixonado aqui, oi! Eu sabia Que as ligações de amigas não eram não, mãe Que mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa De brincadeira sem graça E bandida Pra ir a farsa e mentira Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Pra ir a farsa e mentira Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Bandida Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Quero ver vaza da roça Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho E aí? Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou de rolo Pior que eu nem sou vaidoso Pior que eu nem sou vaidoso Vem comigo, vai! Pior que eu nem sou vaidoso Não faça minha vida Pior que eu nem sou vaidoso Se a moça no café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Cadê as mulheres solteiras? Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais sorte que eu e você Foguinho, evento, saca de abraço, são juntos Quer que eu faça o café ou faça a minha vida Se encaixar na sua e aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Que eu disse que é Que eu faça o café ou faça a minha vida Se encaixar na sua e aqui mesmo na rua É pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Alguém com massa de cigarro, uma garrafa aí Ravel Cedriz Essa é do nosso CD Meu amor É assim, ó Duas horas da manhã Eu aqui Aqui é o quê? É pitô aqui? Eu só bebo se vou me pôr É pitô aqui? É pitô? Rapaz, é caixada, pôr! Com você eu tinha, tu quase me levou Quase me levou Mas sozinho eu não sou nada E aí? A fumaça não volta pro cigarro O uísque não volta pra garrafa As palavras não voltam mais na boca Pros seus olhos não vão voltar as lágrimas Que um dia derramou por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel, longe de casa Só é um maço de cigarro e uma garrafa Duas horas da manhã Duas horas da manhã Eu aqui na minha nova casa Nesse quarto de hotel Tô tentando encontrar palavras Pra justificar meus erros E amenizar a minha mágoa Com você eu tinha, tu Mas sozinho hoje estou nada A fumaça não volta pro cigarro O uísque não volta pra garrafa As palavras não voltam mais na boca Pros seus olhos não vão voltar as lágrimas Que um dia derramou por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel, longe de casa Só é um maço de cigarro E a fumaça não volta pro cigarro O uísque não volta pra garrafa As palavras não voltam mais na boca Os seus olhos não vão voltar as lágrimas Que um dia derramou por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel, longe de casa Só é um maço de cigarro E uma garrafa É paixão demais Acorda pro coração Chora, rapaz Guário, mapeão Meu grande amor está aí Você não vai me derrubar não, né? Meu mundo acaba Hoje é aqui Depois eu vou pra sua casa Eu vou ficar lá com você Uma semana, tá bom? Vou passar uma semana Na sua casa com você, tá bom? E sete e meia já passou O telefone tocou Seu número eu tinha pagado E uma voz me disse alô Alô, Jô de classe Alô, Riqui Bimê E um print eu recebi O trinta, meia, sete E o destino é longe daqui Voando pro aeroporto Meu Deus que sufou Me desesperei Jorando no portão de barco Eu já tava louco Então eu gritei Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante propagou O anjo da poltrona Sete da janela É meu amor Filipe no sax A de meia já passou E o telefone tocou Seu número eu tinha pagado E uma voz me disse alô E me ligou o telefone E um print eu recebi O trinta Daqui a pouco tem a banda A Coreia Coreia, os parceiros Tamo junto, meu irmão Tamo junto, meus irmãos Banda Coreia Chorando no portão de barco Eu já tava louco Então eu gritei Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante Seu comandante Por favor O anjo da poltrona Sete da janela É meu amor É meu amor Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante Por favor O anjo da poltrona Sete da janela É meu amor O anjo da poltrona Sete da janela É meu amor Quem sabe cantar Pega meu violão agora vai Pegava meu violão Um copo, um ar, cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando Outro tempo do carro E aí? Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, implorando Carente Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei E não me quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre por você Mais uma vez O meu coração Deu perder E a culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio da rua Deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Já em mim Não me amava E agora vá Que droga de amor É esse que sentia Antes eu era o amor Na sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado Pra você Quem sabe cantar? Pega meu violão Um copo, uma cerveja Um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Carente, um carente Enflorando Querendo Eu não fiquei com ninguém Te enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre por você Mais uma vez O meu coração Deu perder E a culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora vá Que droga de amor É esse que sentia Antes eu era Um amor na sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado Pra você Alô, Italo, meu parceiro Tamo junto! Alô, Italo, meu parceiro Alô, Italo, meu parceiro Alô, Italo, meu parceiro Alô, Italo, meu parceiro Sofrência até o dia amanhecer E quem sabe vai cantar assim comigo Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quem sabe cantar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair O temporal de amor Quero ver todo mundo apaixonado Que andando assim, ó Chuva no telhado E vento no portão E eu aqui Eu vejo uma tarde saudade Esse é o meu cobertor Alô, Italo, meu parceiro Vê se não demora muito E aí? O coração tá reclamando Traga logo esse carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô aqui sozinho Quem sabe cantar Quando você chegar Quero ter essa roupa molhada Quero ser a toalha E aí? É, 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 é É, 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 é Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Agora eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó Quando você chegar E aí? Tira essa roupa molhada Quero ser a tua Alô, Filipão! E o seu convertor Quando você chegar Vai aproveitar, vai cair O final de amor Felipe, ele tá chorando porque tá lembrando da ex, viu? E não para por aí não Porque eu sei que vocês estão sofrendo Assim como eu tô sofrendo Porque fui deixado ontem pela mulher E nesse momento A galera que tá trabalhando comigo aqui Tá gravando tudo Porque vai mandar pra ela Porque ela sabe que ela me deixou E eu amo demais essa mulher E é mais ou menos assim Eu não vou negar que sou louco Porro por você Tô maluco pra se ver E aí? Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudável Você traz cedo e está E aí? Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fato Minha fantasia Rapaz, que eu preciso Pra sobreviver Eu não vou negar Alô, hein, que me nega O chefe É uma transnante Louco alucinar Meio em qualquer jeito Um carro complicado Quem sabe Vai soltar a voz e canta bem Fiel amor E é o amor Me deixa com minha cabeça E me deixa assim Quando eu pensar em você Esquecer de mim O que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Meu amor Tenho como um tiro certo No meu coração E devo boa, paz e forte Na minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu vou ficar Guardando no seu coração Nas noites frias Solidão Saudade vai Chamar o seu nome E aí Eu vou ficar Um aço triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai tirar o que eu tirei Só os apaixonados Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei E ainda digo mais pra você Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Parado no seu coração Nas noites frias Solidão Seu grande vai chamar Meu nome Eu vou ficar Com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Em vez de você Ficar pensando nele E aí Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre, viu? Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Eu quero fazer Você feliz E vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade E aí? Pra mim é você Salve apaixonados Pensa em mim Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele tão bonito daqueles que marcam com sabor de sal esse aqui tá apaixonado meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece mas você não merece tanta morena quer dançar com você e foi bonito mas mas eu estou sozinho foi lindo de amor mas hoje estou tão só foi bonito foi demais foi bonito mas eu estou sozinho foi lindo de amor mas hoje estou tão só se eu bebi não foi por causa de você posso jura se eu chorei me deu vontade de chorar e aí não vá pensando alô pinho jamais será esquecido teus amigos te amo até depois do fim tamo junto se alguém falou que eu tenho mostrando o seu retrato isso é como é nessa hora a primeira vai chorar a sua vida quer saber não me interessa eu te asseguro eu nem me lembro de você segue a sua estrada solta a voz comigo pega a sua estrada e eu já te esqueci quando o amor se acaba o coração sabe o caminho só quem foi traído e deixado pela mulher vai contar cinco mil e deve ser outra pessoa ou caso parecido deve ser alguém querendo só brincar contigo mas se fosse diferente cê deu pro povo esse cara fosse eu você hoje é o dia da mentira eu e você caiu e na verdade hoje é o primeiro de abrir segue a sua estrada vem comigo segue a sua estrada e o meu parceiro até depois do fim tamo junto eu já te esqueci quando o amor se acaba o coração sabe o caminho a seguir chuva abençoar e deve ser outra pessoa ou um caso parecido e deve ser alguém querendo só brincar contigo mas se fosse diferente se esse cara fosse eu você também assumiria que não esqueceu hoje é o dia da mentira eu brinquei brinquei e você caiu eu brinquei e você caiu e na verdade hoje é o primeiro de abrir obrigado 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 gente até a próxima valeu gente e por você é o mundo eu me abençoar eu abençoar por você e eu abençoar eu abençoar e não posso serenar da voz de violão me abençoar e na cidade pra morar no campo pago um preto e deixe a troca até de sempre com você cancelo a reunião o meu compromisso é com o seu coração Tchau, tchau